E a recuperação dos 5 quilômetros da AMG 4015 entre a BR-458 e a cidade de Ipaba, no Vale do Aço, chega à fase final das obras com 90% dos serviços executados. A camada superior do pavimento, que estava desgastado, foi removida e aplicada nova capa asfáltica. A rodovia vai receber novas sinalizações horizontal e vertical, que deverão ser concluídas até dezembro. O diretor do departamento, Rodrigo Tavares, fala sobre o assunto. Mais uma obra do Provia está sendo concluída. A rodovia AMG 4015, que liga a BR-458 até o município de Ipaba, já está com quase 90% dos trabalhos executados. Toda a capa antiga foi removida e estamos aplicando uma capa nova, que dará muito mais segurança e conforto para toda a população que utiliza essa via, para ir para a escola, para fazer o atendimento de saúde, para transportar suas cargas. São mais de R$ 1,2 milhão que foram investidos para transformar essa rodovia no Vale do Rio Doce.